Por volta das 9h45 desta quarta-feira, um casal foi preso em flagrante por tentativa de arrombamento e furto de um prédio residencial na rua Luiz Ornag, na região central de Farroupilha. A mulher, Solange Vetoraz, de 31 anos, foi surpreendida pelos brigadianos quando saía do prédio no térreo. Observando a ação dos policiais, o comparsa Maicon Rodolfo Lupato, de 28 anos, tentou fugir pelo teto do residencial, que tem oito andares. Ele entrou em luta corporal com moradores, que conseguiram deter o mesmo antes da chegada dos policiais. Mesmo fechado num corredor, ele tentou resistir à prisão. Alguns pertences que haviam sido furtados foram encontrados com ambos. Os bandidos já acumulam passagens pela polícia por furtos e roubos na região. A dupla teria entrado no residencial, abrindo o portão da garagem com um controle. Agora a polícia irá investigar como o mesmo foi parar na mão dos bandidos.